Bom, aluno, o que você viu até agora foi a teoria, e essa teoria você busca em livros, inclusive no nosso material virtual. Só que é muito interessante, como você está num curso de gestão pública, nada melhor que vemos na prática como é a gestão de um governo. Já que estamos falando de governo, já que o nosso assunto é governo, nós vamos estar agora aqui nessa aula de hoje, numa segunda parte, uma parte mais prática, conversando com o gestor. Então vamos estar agora conversando com o Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo, fazendo algumas perguntas para ele, que podem ajudar na prática você a entender como é que é esse assunto de governo. Vamos lá? Eu fui vereador, fui prefeito, fui deputado federal, fui secretário de Estado, trabalhei em vários lugares. Já fui do poder legislativo, do judiciário e agora estou no executivo. Então já estive em todos os lugares do serviço público. Quem opta pelo serviço público sabe que tem algumas características. A principal característica é que você tem estabilidade, você tem segurança. Mas, claro, você sabe que também tem limites, porque o serviço público exige um grau de compromisso diferente do privado. A gente sabe que melhor do que tudo é a pessoa ter boa formação para evitar problemas para a sua vida e para a vida daquelas pessoas que vocês vão trabalhar. Muito obrigada por estar participando com a gente desse momento prático dessa aula de hoje. Tenho certeza que os nossos alunos ficarão lisonjeados com a sua experiência, com a partilha de sua experiência para eles, futuros gestores públicos. Então, vamos à primeira pergunta. Sr. Márcio França, qual é o maior desafio de um governo? Olha, um bom governo deve, acima de tudo, pensar em equilibrar as despesas com a receita. Hoje em dia não tem mais espaço para a gente gastar o que a gente quer sem limites. Porque quando você faz isso, você viu o que aconteceu no Brasil inteiro, a gente teve problemas graves porque você tem que aumentar o juro para captar mais recurso e isso cria um desequilíbrio enorme. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente conseguiu fazer isso, quer dizer, juntar a despesa e a receita equilibrada de maneira que você fica com chance de poder fazer novos empreendimentos. O segundo grande compromisso, claro, é você pensar em inovação. O serviço público tende, por conta da estabilidade, a fazer as pessoas se acomodarem. E a gente quer sempre inovação. Hoje não tem mais espaço também para a pessoa estar no serviço público sem grande preparo. Porque ela acaba se comprometendo, ela, a sua vida, as pessoas que estão em volta dela, com confusões jurídicas, administrativas, que só a pessoa preparada pode evitar. Por isso a gente quer que as pessoas, cada vez mais, no serviço público, tenham qualificação técnica para exercer sua função na plenitude e ter uma vida melhor para todos nós. Claro que o serviço público tem como principal objetivo equilibrar as coisas, permitir que as pessoas tenham oportunidades, boas oportunidades. Garantir saúde, educação, transporte, segurança pública. Para fazer isso, é preciso que o poder público tenha força. Se ele estiver mal gerenciado, se ele estiver sem recurso, ele não consegue fazer a sua principal função, que é atender a população. Para atender a população bem feito, ele tem que garantir pessoas bem preparadas para que possa servir a população com o máximo de comprometimento e, ao mesmo tempo, com mais recursos. Como que uma equipe deve ser composta e estar organizada para que um governo seja bem sucedido? Nós sabemos que as equipes são estrategicamente montadas para que esse governo seja governável. Então, como que é essa estratégia de montar essas equipes? Você deve ter um político eleito comprometido com a população, que não é sempre que acontece isso, mas, acima de tudo, esse político vai se cercar de pessoas que são técnicas e que são pessoas que têm que estar qualificadas para o exercício da função. Não é comum acontecer isso. Quando você, muitas vezes, a pessoa que se elege é uma pessoa popular na cidade, é uma pessoa conhecida, mas nem sempre ela é qualificada. É muito comum você ver médicos, enfermeiros, comerciantes, engenheiros, pessoas que têm conhecimentos diversos e que ficaram famosos e que, eventualmente, por terem uma confiança da população, se elegem prefeitos ou outras funções importantes. Daí, a ele poder gerenciar tem uma distância. Essa distância é preenchida com bons profissionais. Se ele conseguir se cercar de bons profissionais. Para que existam esses bons profissionais, tem que ter cursos específicos, como esse agora, da gestão pública. A pessoa, às vezes, se forma em administração, se forma em contabilidade, mas a contabilidade pública é diferente. A administração pública é diferente. A saúde pública é diferente da saúde privada. Cada um deles tem uma especificidade que, só com um bom curso, você pode ter esse curso da Univesp que nós estamos produzindo agora. Bom, Sr. Márcio França, para a gente ir para a nossa reta final, eu acredito que seja até um dos momentos mais importantes. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos alunos de gestão pública, nessa primeira turma da Univesp, em parceria com as FATECs. Que o senhor deixe, então, um gestor tão experiente como o senhor, com uma vasta carreira e anos de experiência, que mensagem que o senhor deixa para esses novos gestores desse curso de gestão pública? Olha, nós vamos começar a escrever uma nova história do Brasil. Essa história desse momento do tumulto que vocês estão vendo, desse desânimo, é uma história que vai acabar, vai encerrar praticamente esse ano, com as eleições de outubro. E, a partir do ano que vem, nós vamos começar um novo país. Um país que tem que estar preparado para os seus desafios, para dar o salto final, passar para aquele top dos maiores países do mundo, os mais desenvolvidos. São Paulo, como vocês sabem, já é um estado muito desenvolvido. São Paulo, economicamente, é maior que 44 dos 52 estados americanos. É maior que muitos países do mundo, mas praticamente conseguiu isso porque tem um bom corpo técnico e tecnológico. São Paulo tem a maior rede universitária do mundo. É um grande desafio. A nossa grande tarefa é fazer com que os municípios possam ter essa mesma qualidade de gestão e que o Brasil inteiro possa, enfim, ao final, ter a mesma qualidade de gestão que nós temos em São Paulo. Quando a gente acertar esse ponto, o Brasil estará entre os principais países do mundo em desenvolvimento social e em economia, gerando emprego, renda e bem-estar das pessoas. Senhor Márcio França, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa aula de hoje. Eu tenho certeza que as suas ideias, a sua partilha foi muito importante para os nossos alunos entenderem um pouco mais na prática como que ocorre um governo. E você, aluno, não se esqueça. Complemente o seu conhecimento. E também nós temos um desafio esperando por você lá no ambiente virtual de aprendizagem. A Vitória está com algumas dúvidas, né? Ela está pensando ali se, de repente, a forma de governo do Brasil, se ela modificasse, voltasse para a monarquia ou então virasse um sistema parlamentarista, que o Brasil poderia estar um pouco diferente da situação que ele tem hoje. Você concorda com ela? Como que a gente pode ajudar a Vitória nesse desafio, tá? Eu convido você a entrar no ambiente, fazer as leituras, os exercícios, para você entender um pouco mais deste assunto que é tão importante para a sua formação como gestor público. E até mais. Te espero na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto